Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu estou aqui hoje para comentar sobre o Grande Prêmio da França, corrida que aconteceu nesse último domingo e que teve Lewis Hamilton como vencedor. Eu linkei alguns assuntos que eu achei mais importantes aqui e que eu vou tentar debater um pouquinho com vocês hoje, colocar o meu ponto de vista, se vocês tiverem algum contraponto, acharem legal reforçar alguma ideia, trazer algum ponto novo para discussão, só vocês deixarem na caixa de comentários, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando dos destaques desse final de semana e o primeiro deles tem que ser o vencedor da prova. O Lewis Hamilton teve uma corrida irretocável, começou já no sábado, ele teve uma classificação muito forte, conseguiu mais uma pole position e no domingo ele teve simplesmente inalcançável. colocou volta mais rápida em cima de volta mais rápida, abriu quase 20 segundos de vantagem para o companheiro de equipe. Sim, é um momento quase histórico o que a gente está vendo, a maneira como o Lewis Hamilton se encaixa nesse contexto da Mercedes. A gente está tendo a melhor equipe que construiu o melhor carro para esse ano, que tem o melhor conjunto, consegue cuidar melhor dos pneus, com o melhor piloto, com as melhores estratégias. Então, assim, é uma situação que... é a tempestade perfeita que a galera costuma chamar. E quando isso acontece, é praticamente impossível que esse cara não ganhe o título. Hamilton tem uma vantagem muito grande sobre o Bottas, já passou da casa de 30, 35 pontos, se não me recordo exatamente, e estão chegando já na metade do campeonato. E a gente sempre lembra, nas duas últimas temporadas, o Hamilton, depois das férias de verão, depois da metade do campeonato, voltou sangue nos olhos, simplesmente não teve para ninguém na segunda metade do campeonato. Não sei, vamos esperar o que vai acontecer, será que pode ter o efeito contrário, ele vai relaxar com essa vantagem gigante que ele tem? Eu não sei, eu acho que isso não deve acontecer. Justamente por isso eu coloco que a única chance que o Valtteri Bottas tem de lutar por esse título é contar com a sorte, contar com uma falha de motor, contar com o pneu furado, com alguém dando na traseira do Hamilton, alguma coisa nesse sentido, porque simplesmente eu não consigo ver o Bottas entregando uma sequência de vitórias e terminando sempre à frente do Hamilton. A gente sabe que o piloto extraordinário, como todo esse conjunto, acaba colocando o Hamilton num patamar quase que imbatível. Sobre a ponta da corrida é isso, mas a gente precisa prestar muita atenção em um outro destaque que a gente teve nesse domingo, e ele se chama McLaren. O ritmo da McLaren, não só no domingo, mas no final de semana todo, foi uma situação absurda, a gente não esperava que a McLaren fosse vir tão forte. O Norris classificou em quinto, classificou à frente do Gasly, e principalmente classificou questão assim de milésimos, atrás do tempo do Verstappen, o Verstappen de Red Bull, e o Verstappen é um piloto excelente, especialmente na classificação. É um piloto muito rápido, muito arrojado. Então, e na corrida a McLaren também foi super bem, o Sainz teve um ritmo de corrida excelente, o Norris estava na mesma tocada, o que aconteceu no final da prova foi uma pena, o Norris teve um problema hidráulico, o carro começou a perder rendimento, nas últimas voltas não conseguia nem virar o volante direito, estava bem mais dura a direção, então isso comprometeu completamente o finalzinho de prova do Norris. Mas o ritmo de corrida da McLaren como um todo foi muito bom, vai ser interessante demais a gente notar essa briga pela quarta força, que já, pra mim, já se desenhou, McLaren e Renault, Alfa Romeo, a própria Haas e a STR, estão todas um passo atrás dessas duas equipes. E o mais interessante é que tudo, tanto McLaren quanto Renault, tem duplas de pilotos muito fortes, você olhar Hulkenberg e Richard, dois caras já consolidados no mundo da Fórmula 1, com uma habilidade muito notória, né? A gente vê o Hulkenberg, até hoje, considerado um dos caras mais azarados e injustiçados da Fórmula 1, o Thiardo estava em equipe de ponta até o ano passado, e a McLaren com dois caras excelentes também, o Sainz que fez frente com o Verstappen na Toro Rosso, e o Norris que chegou nesse ano, já fez sexto lugar, já conseguiu andar no mesmo ritmo do Sainz nessa prova, fez uma classificação muito boa, então, assim, essa briga McLaren e Renault promete, os dois carros parecem ser muito equivalentes, os pilotos são muito equivalentes, a gente tem pistas que favorecem um, às vezes favorecem outro, vamos ver como essa briga vai acabar acontecendo, mas tem tudo para ser realmente uma grande atração para as próximas corridas, esse lance entre McLaren e Renault. Vamos falar sobre o próximo assunto que a gente elencou aqui, e que é justamente o oposto que a gente estava falando agora, falando dos destaques desse final de semana, agora é hora de falar da grande decepção que foi o Pierre Gasly, a gente teve a Haas também, que está numa sequência negativa, e os resultados ruins, Magnussen e Grosjean não se achando com os carros, a Haas é uma incógnita para o ano que vem, vamos ver o que eles vão preparar, especialmente na situação de pilotos, mas o Gasly, eu acho que assim, não tem como defender, não tem nem muita justificativa para a situação que o Gasly vive, se você for analisar o ritmo de prova, Gasly não conseguiu acompanhar o ritmo das equipes intermediárias, o Gasly largou em nono, terminou em décimo primeiro, terminou atrás das duas Renault, terminou atrás das duas McLaren, terminou atrás do Kimi, que largou, não foi nem porque três no sábado, o Kimi de Alfa Romeo, então, cara, assim, simplesmente não há como defender o Pierre Gasly nesse momento da temporada, nós estamos com oito corridas que já aconteceram, ele tem só 11 pontos a mais do que o Carlos Sainz, que teve muito azar nas primeiras corridas da temporada, e está de McLaren, então, é simplesmente, não dá para entender esse momento que o Gasly vive, e é o seguinte, a Red Bull tem uma grande pedra no sapato aí para resolver, porque se não fosse o Gasly, a Red Bull com certeza estaria disputando a segunda posição no Mundial de Construtores, mas, se a Red Bull tira o Gasly no meio da temporada, ela vai colocar quem? vai colocar o Kvyat, que já foi, já viveu essa situação, já foi rebaixado da Red Bull justamente por ser muito inconstante, por bater demais, e continua batendo, a gente já viu o Kvyat envolvido em incidentes nessa temporada, vai colocar o Albon, o Albon é tanto incógnita como era o Gasly no ano passado, o Albon acabou de estrear na categoria, teve boas corridas, mas ainda não tem a experiência suficiente para andar num carro de ponta, não conhece a Fórmula 1 para conseguir lidar com essa pressão de correr numa equipe que briga por pódios, que briga por vitórias. É uma situação complicada para a Red Bull, o que eu acredito que o time vai acabar fazendo? Acho que o Gasly fica até o final do ano, eu acho que o Gasly não vai ser mandado embora no meio do ano, justamente porque a Red Bull não tem alguém com garantia de resultados para colocar no seu lugar, a não ser que ela for buscar fora da categoria, a gente sabe que tem pilotos muito talentosos, um exemplo aí, só para relembrar, é o Jean-Henrique Verne, o piloto que era da Toro Rosso na Fórmula 1, acabou não tendo oportunidades, por isso saiu da Fórmula 1, foi para a Fórmula E, está liderando o campeonato da Fórmula E, já foi campeão em temporadas passadas, possivelmente é um cara que pode entregar resultados, inclusive deve entregar resultados melhores do que o Gasly, mas aí entra toda uma situação de negociação, por que o Verne ia sair de uma categoria em que ele está ganhando para ir ser segundo piloto de uma Red Bull, que não trata os segundos pilotos muito bem, é um movimento difícil, por isso eu acredito que o Gasly fica até o final da temporada, e aí a gente vai ver para 2020 como essa dança das cadeiras vai se desenhar, como eu comentei no texto ontem, a gente tem uma pequena possibilidade aí do Fettel de repente acabar abandonando a Fórmula 1, é só um boato, mas é uma possibilidade, eu acho que não pode negar essa possibilidade do Fettel deixar a Ferrari ou deixar a Fórmula 1 também de maneira geral, e aí podem surgir de repente vagas, galera do pelotão intermediário, Huckenberg, de repente tendo alguma chance, num carro de ponta, tem que esperar, tem que esperar como as coisas vão se desenhar, a gente já viu reviravoltas muito grandes nessas últimas temporadas em termos de contratação, mas a minha aposta é essa, eu acho que mesmo com esse desempenho horrível, e que não o credencia a nada, literalmente não o credencia a nada, o Gasly não está fazendo por merecer esse lugar na Red Bull, a equipe austríaca deve manter ele até o final da temporada, por conta dessa falta de concorrência, de não ter a garantia de que um outro piloto vai chegar e vai fazer algo melhor do que o francês está fazendo nesse momento, mas fica esse destaque negativo, a temporada do Gasly é péssima, tomar tempo de equipes de pelotão intermediário, sempre que você tem um carro de ponta, é uma situação digna de Yudinide, e dessa galera memorável aí, que é reconhecida até hoje como os piores que passaram pela categoria, mas sobre o Gasly é isso, e a gente vai então para o último assunto desse vídeo aqui de hoje, e que foi possivelmente o assunto mais polêmico desse final de semana, e que precisa de uma discussão, mas uma discussão moderada e sempre pensando direitinho naquilo que a gente vai falar, no regulamento e toda essa situação, que foi aquela briga, todo o entreveiro que aconteceu na última volta entre Norris, Richardo, Raikkonen e o Hulkenberg também, que estava metido ali no meio. O Norris com problemas no volante, o Richardo tentou ultrapassar ele, espalhou na primeira tentativa, depois o Raikkonen se enfiou no meio, o Thiago passou o Raikkonen por fora da pista, os comissários de prova viram isso, deram duas punições de 5 segundos para o australiano, relegando ele para a 11ª posição, e promovendo aí esses pilotos que ficaram nesse intervalo com uma posição a mais. Pois bem, muita gente caiu reclamando em cima da FIA, dizendo que tem muita punição, que esses comissários são uma brincadeira, que a Fórmula 1 é só tapetão, enfim, teve um monte de reclamações nesse sentido. O primeiro ponto, que é essencial para a gente analisar isso, é se desprender de todas as situações que aconteceram no Canadá. O Canadá acabou. A situação do Canadá foi totalmente diferente, foi em cima da grama, foi num contexto diferente, o Fettel não fez aquilo propositalmente, ele não escapou propositalmente, não saiu da pista propositalmente, da mesma forma. Era uma corrida diferente, um contexto totalmente diferente. Resumindo, o que aconteceu no Canadá não influencia o julgamento do que aconteceu na França. Ok? Então vamos lá. Analisar por ordem cronológica. A primeira manobra do Hichardo. O que aconteceu? O que aconteceu? Os comissários puniram o Hichardo não por ele ter escapado após a ultrapassagem sobre o Norris, e sim quando ele voltou para a pista depois de ter escapado, né? A justificativa foi essa, foi que ele voltou de uma maneira perigosa e forçou outro piloto a sair da pista. E por isso o Hichardo acabou punindo em 5 segundos. Dessa punição é o Discord. Eu acho que essa situação aconteceu, eu entendo a interpretação que os comissários fizeram, mas eu acho que o Norris também poderia ter evitado essa situação de escapar. Porque se você for analisar a câmera, se percebe claramente que o Norris, ele faz a tangência da curva como se não tivesse nenhum outro piloto ali naquela posição. E ele viu que o Hichardo passou por ele, e que o Hichardo estava na área de escape em frente a ele. Então o Norris poderia muito bem ter feito uma tangência mais aberta, ter pego o lado de fora da curva, que é possível naquela situação, a machiquene, e deixar o espaço para o Hichardo retornar. O Hichardo ia retornar mais lento, não ia conseguir ultrapassar o Norris, e o britânico ia conseguir sair muito provavelmente ainda na sua posição de pista. dessa punição, eu acredito que a FIA deu uma exagerada, que acabou tomando uma decisão errada. Porém, eu não concordo que a ultrapassagem do Hichardo sobre o Norris, que tinha acontecido lá no começo, ela poderia ser completada. porque ela não tinha sido completada antes do final da primeira parte da reta mistral, e quando o Hichardo ia completar ela, ele acabou escapando pela área de escape. Então assim, para você completar a ultrapassagem e ela valer, você precisa fazer isso dentro da pista. Não adianta você passar o cara, e aí depois escapar, porque daí escapar um metro, escapar cinco metros, vai ser a mesma justificativa. Então essa ultrapassagem não valeria de qualquer maneira. Nessa situação, caso o Hichardo tivesse ultrapassado o Norris, não tivesse acontecido essa situação de retornar a pista e atrapalhar o inglês, aí a FIA poderia punir. O que foi a punição da segunda manobra? O que foi a punição da segunda manobra? Os comissários entenderam que a manobra foi ilegal porque o Hichardo colocou os quatro rodas fora da pista. E eu acredito que isso é inquicionável. Você olha para a câmera, para a transmissão naquele momento, é claríssimo. O Hichardo coloca o carro naquela posição propositalmente, ele não é forçado pelo Hichardo nem para fora da pista e ele vai totalmente fora da pista. Ele ganha vantagem, porque não há espaço e não é permitido que alguém passe naquela posição. É simples. Toda corrida de automobilismo você tem como objetivo ficar na área delimitada pelas linhas brancas, que é a área da pista. Independente se tem grama, se tem asfalto, se tem brita, se tem pedra, o que for que tenha fora da pista, você não deve sair da área de prova. Eu acho que essa punição do Hichardo, a segunda manobra, ela não é nem questionável. É uma situação assim, você olha para o vídeo, está ali, puniu. Entendeu? Agora, a discussão que pode acontecer em cima desta manobra do Hichardo, e que eu acredito que é válida, é a situação das pistas em que a F1 corre hoje. Já faz algumas temporadas que começou essa situação de querer asfaltar toda a área de escape, de acabar com toda a caixa de brita, com toda a área de grama fora da pista, e isso vem gerando muitos problemas com relação a track limits, aos limites de pista. Pilotos escapando demais e não sendo punidos por isso. Isso é muito complicado, é uma situação que alguns pilotos também estão reclamando. Se você for olhar, o Hamilton deu várias declarações nesse final de semana reclamando de Paul Ricard, porque Paul Ricard não tem grama em nenhum momento, é só asfalto. Então, qualquer lugar que o piloto escape, ele não é punido por sair da pista, por não estar na área onde ele deveria estar. E isso tira um pouquinho da graça da corrida, os pilotos estão certos. Eu acredito que essa reivindicação, que não parte só do Hamilton, parte também de outros pilotos, ela é válida e ela precisa ser analisada pela F1. Eu acho que segurança não é mais um problema. Eu acabei vendo uns vídeos nessas últimas semanas e uma situação que a Juliane Serazoli, que é uma repórter da Band News, se eu não estou enganado, acabou falando, faz muito sentido. Por que você continua fazendo de tudo para as pistas ficarem mais seguras possíveis se a gente já tem um carro que é praticamente indestrutível? A célula de sobrevivência da Fórmula 1 é uma coisa assim que é absurda. A gente vê nos últimos acidentes, aquele acidente do Kubitsch no Canadá, que foi em 2008, ou seja, faz 10 anos atrás, a tecnologia evoluiu muito mais depois disso, mostra perfeitamente essa situação. O impacto foi fortíssimo e a célula de sobrevivência permaneceu inteirinha, não teve uma rachadura. o Kubitsch estava super seguro lá dentro. Então a gente tem carros que são mais do que seguros. Por que a gente vai começar a tirar caixa de brita, grama, essas coisas que fazem sentido para quando você não tem uma proteção tão grande, mas quando você tem essa proteção, você pode se dar esse luxo de arriscar. Um carro de Fórmula 1 suporta uma capotada, ainda mais com o halo que tem hoje em dia, a cabeça do piloto está super protegida. Então eu acho que a Fórmula 1, a FIA, ela pode correr esse risco de tornar os circuitos mais desafiadores, porque os carros são capazes de aguentar esse desafio e principalmente vai acabar com essa situação, essa discussão inútil que a gente tem de track limits, de piloto escapando da pista e não sendo punido e vai tornar as corridas muito mais interessantes, muito mais bacanas de assistir, porque a gente vai ter piloto colocando duas rodas na grama e vai estar valendo. Quando você coloca, quando você sai da pista e você tem grama ao invés de asfalto, você pode ir ali porque você não está ganhando vantagem, entendeu? Quando você sai da pista e tem uma área de escape de asfalto, é como se você estivesse alongando a pista para você fazer a ultrapassagem. Com grama, você não consegue alongar a pista. se você coloca duas rodas ali, é mais fácil você rodar do que você completar a manobra que você está tentando fazer. Então, aí é uma manobra que se torna válida porque o piloto não ganha vantagem. O que o Richardo fez nesse final de semana, na segunda manobra, especialmente em cima do Raikkonen, foi simplesmente infringir o regulamento e ganhar uma enorme vantagem com isso, porque ele foi em uma posição que o Raikkonen não iria, que era além da pista, e completou a sua manobra. Portanto, a segunda punição para o Raikkonen foi justíssima, não há nenhuma discussão sobre isso, porém, a discussão pode acontecer em torno dessa situação, de você ter circuitos mais desafiadores, com mais obstáculos e que façam realmente jus a esse status que a Fórmula 1 tem, que é de ser o cume do automobilismo, ser o ponto alto das corridas de carro no mundo todo, com os carros mais rápidos, com o maior nível de tecnologia possível, com os melhores engenheiros e equipes trabalhando em torno disso, mas também com os circuitos mais desafiadores e as provas mais difíceis para todas as pessoas no mundo das corridas. Beleza, galera? Por hoje é só. Convido vocês a deixarem as suas impressões sobre tudo isso que aconteceu nesse final de semana nos comentários, especialmente sobre essa situação que gerou uma discussão muito grande realmente, essas manobras que a gente teve na última volta, a questão de valer outra passagem ou não valer. Deixem então as suas opiniões. Eu volto na semana que vem, a gente já tem corrida de novo na semana que vem. Perdão. Grande prêmio da Áustria vai acontecer também no domingo de manhã, horário tradicional para a gente acompanhar. Beleza? Forte abraço e até mais! Tchau! Vamos lá.